Mequê, Mequê, família, daqui fala o Predador de Notícias, atenção, é o Predador de Notícias, Manuel Vicente presta declarações a BGR, os milhões de Mirko Martins, enteado de Manuel Vicente e testa de ferro dos marimbondos, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, e a família, como eu disse no início do vídeo, vocês já devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo, Manuel Vicente presta declarações a BGR, segundo escreveu aqui o site, se agora aguenta, Manuel Vicente, o antigo ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente foi ouvido pela Procuradoria-Geral da República, BGR, na Assembleia Nacional, no processo do empresário Carlos São Vicente, segundo o porta-voz da BGR, Álvaro João, que falava a Rádio Nacional, o deputado do MPLA prestou esclarecimento na condição de declarante como antigo responsável da Sona Angola, onde São Vicente é arguido por lesar a maior empresa pública em 90 milhões de dólares, fonte, né, che agora aguenta, tá entendendo? Na verdade é fonte, fonte Rádio Nacional, e o site que estamos lendo aqui é fonte, che agora aguenta. Agora, o Lio Pasta News traz aqui uma notícia, epá, simplesmente, já, os milhões de Mirco Martins, quem é Mirco Martins? O Mirco Martins é enteado de Manuel Vicente e é testa de ferro desses gatunos que saquearam o país, delapidaram o país, família, estão a entender? Então, sem mais blá blá blá, sem mais dilonga, vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? E a fonte, Lio Pasta News, ok? Let's go! Mirco Martins, enteado do ex-chefe da Sona Angola, Manuel Vicente, é testa de ferro atrás do qual se escondem investimentos de políticos angolanos. As revelações foram feitas a 3 de abril de 2016, pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigadores, Internacional Consortium of Investigatives Journalists, ICIS, com dezenas de jornais em todo o mundo. Mirco de Jesus Martins é alvo de cartas da Agência de Investigação Financeira nas Ilhas Virgens Britânicas sobre empresas em que surge como o último beneficiário, entre as quais Xamã, Rolica, Elivest e Elifax. Algumas das instituições foram criadas com apenas o SD300 e rapidamente foram extintas, indicando que teriam existido para esconder contas bancárias e ações de outras empresas. Na tentativa de saber quais os reais proprietários das empresas em que Martins surgia como o último beneficiário, a Mossack Fonseca teve de pedir ajuda a outros agentes para criar empresas de fachada, uma delas a Interfina. Esta última é referido num documento de 2013 como gestora de 15 instituições, entre elas as Alifax, General Corporate, Farvel e Kumar, que existiam para deter contas bancárias no Líbano, Portugal, Gibraltar e Suíça. As outras cinco, como as Xamã e ICIS, têm ações portuguesas e em duas empresas ligadas à aviação que se identificam como de compra e consultoria. Para garantir a manutenção das suas atividades nas ilhas virgens britânicas, Martins admitiu a Mossack Fonseca já não ter qualquer ligação com entidades financeiras angolanas como o Banco Kwanza. Confirmou ainda que teve ações da Sakus, uma empresa fantasma que possuía 3,6% do capital do Banco de Investimento Africano, BAE, de Angola, o mesmo que chegou a ser investigado por um comitê do Senado dos Estados Unidos e pelo HSBC porque 40% das ações eram detidas por figuras políticas, incluindo Manuel Vicente. Brancamento de capitais, fundos da Sunangol terão servido para comprar imóveis em Lisboa e no Algarve. No centro deste caso está um contrato de manutenção que a Sunair assinou com a TAP em 2009. Durante quatro anos, a divisão de manutenção da Companhia Aérea Portuguesa deveria prestar serviços à Companhia Aérea da Sunangol. O problema, segundo a acusação do Ministério Público, MP, é que a TAP nunca terá prestado nenhum serviço à Sunair mas mesmo assim recebeu cerca de 25 milhões de euros até junho de 2013, lê-se no Acordão do Tribunal da Relação de Lisboa a que o observador teve acesso. No meio desta equação está uma consultora chamada Worldair que, segundo a acusação, deveria ter recebido 18 milhões de euros da TAP mas que também não terá alegadamente prestado serviços efetivos, até porque não tinha estrutura para tal. Só após buscas realizadas pela Polícia Judiciária, e após diversas auditorias da TAP, é que a transportadora aérea portuguesa acessou os pagamentos ao Oraldair, segundo noticiou o público. Resumindo e concluindo, Aloraldair acabou por receber apenas 9,9 milhões dos 18 milhões de euros previstos por serviços que a própria TAP reconheceu que não tinham sido prestados. Aloraldair, por seu lado, terá transferido uma boa parte desses 9,9 milhões de euros para diversas sociedades ofissora que pertencerão aos responsáveis angolanos envolvidos. Mirko Martins, enteado de Manuel Vicente, e Xandro Finda, alegado testa de ferro do general Coupilipa, receberam fundos através da Alifax Global Corporatione e da Cinex Global, enquanto Francisco Lemos Maria, ex-presidente da Sunangol, terá recebido uma parte daquele montante através da Corleol Dingas. Os ex-administradores Fernando Mateus e Mateus Neto são beneficiários das empresas Cetus Financial e Columba Limited, que também terão entrado no esquema. O mesmo aconteceu com Raul Coimbra, esse diretor de infraestruturas da Sunangol, que detinha a ofissora Wild C. Oldingas. Uma parte destas sociedades ofissora terão utilizado os fundos para adquirirem imóveis em Lisboa e no Algarve por valores entre os 300 mil e os 1,3 milhões de euros. Em dezembro de 2018, a PGR de Angola confirmou que tinha pedido a Cooperação Judiciária de Portugal para restar os bens que foram adquiridos pelo esquema de branqueamento de capitais do caso Sunair. Miguel Alves Coelho é encarado pelo Ministério Público como o alegado cérebro deste esquema, razão pela qual lhe foram imputados os crimes de corrupção ativa dos responsáveis da TAP envolvidos. Fernando Jorge Sobral, membro do Conselho de Administração até agosto de 2013, Vítor Pinto, José dos Santos e Pedro Pedroso. Já estes são suspeitos de corrupção passiva. Dois colegas de Miguel Coelho, João Correia e Ana Paula Ferreira, são suspeitos apenas de branqueamento de capitais, por terem participado na alegada constituição do circuito de branqueamento de capitais. O Neil Pastaneos sabe, Mirko Martins, e o Ministro do Interior Eugênio Laborinho são os nomes por detrás do negócio milionário da produção do passaporte eletrónico, o contrato com a empresa húngara Uniscurity Printing Company PLC, avaliado em 150 milhões de dólares para a produção do passaporte eletrónico angolano. E, de acordo com informações em nossa posse do Neil Pastaneos, Mirko Martins, o Entendo de Manuel Vicente é uma espécie de extensão da empresa em Angola. E aí, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você escreveu o que fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia até saber a partir de nós? Então, em notícia, a nossa campanha para prender a família dos santos, para prender esses marimbão dos todos que andaram a roubar dinheiro no público, para prender a família Neto, família J-Loco, para prender a família desses gatunos todos continuam. Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva-se a sua própria opinião, que é muito importante. É tu mudia, é tu menina. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você. Ok, família? Tchau, tchau.